O Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes comemorou o centenário da assinatura do armistício da Primeira Grande Guerra, o 97º aniversário da Fundação da Liga dos Combatentes e o 44º aniversário do fim da Guerra do Ultramar. A cerimónia evocativa realizou-se junto ao monumento de homenagem ao soldado desconhecido com a presença de um pelotão do CTOE, Centro de Tropas de Operações Especiais, que prestou as devidas honras militares. No decorrer deste ato solene, foram condecorados ex-militares combatentes no Ultramar. Muito bem, muito obrigado. Ângelo Moura, Presidente da Câmara de Lamego, referiu-se ao significado desta cerimónia e acentuou o desempenho de excelência do CTOE no país e no mundo. Foi a evocação de todos os combatentes da Primeira Grande Guerra Mundial, uma série de jovens que voluntariamente e com parcos meios se colocaram ao lado da Tripla E-Tente contra uma invasão mundial da Tripla Aliança e também uma evocação daqueles que ainda hoje resistem em nome da paz pelos quatro cantos do mundo. Lamego tem esta marca, tem aqui uma tropa de excelência, desempenha-se as funções e portanto nesta evocação, para além de todos os combatentes, eu penso que é importante também perpetuar a identidade e a memória em prol da paz e em prol do todo cidadão. O ponto alto desta cerimónia foi a homenagem ao herói lamesense combatente na Primeira Guerra Mundial, Capitão David Magno. Um homenagem que, enfim, foi um guerreiro, foi um combatente, mas que de facto não foi mal compreendido, mal interpretado. João Avelino Ribeiro, trajado a rigor, assumiu e interpretou a personalidade do Capitão David Magno. Num desempenho notável que chegou a emocionar alguns dos presentes, João Avelino Ribeiro referiu-se aos episódios mais marcantes protagonizados por David Magno durante a Batalha de Lalis. O Capitão David Magno emocionou-me, chegou-me a emocionar mesmo, a sério, porque enquanto o Sr. Capitão João Avelino se apresentou como o próprio Capitão David Magno, eu estava exatamente a seguir mentalmente lá ali, aquilo que estava a passar, aquilo que eu investiguei e tudo o percurso do Capitão Magno desde, não só também em África, mas principalmente desde o dia 9 até às 15 horas do dia 11 de Abril, faz hoje precisamente 100 anos, na verdade. Com esta homenagem ao Capitão David Magno, a cidade de Lamego começa a fazer as pazes com a história, preservando a memória de um dos seus filhos mais ilustres. De facto, o Capitão Magno merecia muito bem esta invocação, esta homenagem, e de facto foi sucessionalmente muito bem merecida, merecida e muito bem executada. Acho que de facto, felizmente, o Lamego está de parabéns, o núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes está também de parabéns, e o CTOE também está de parabéns. De facto, foi uma cerimónia brilhante, excelente e comovedora também. Refira-se que depois de ter sido acusado de traição à pátria, foram precisos 100 anos e 4 gerações para que se contasse a verdade sobre o que se passou com o batalhão comandado pelo Capitão David Magno na Batalha de Lalis. A homenagem que hoje fizemos ao Capitão David Magno, herói de Lelob, não é para o reabilitar que ele não precisa de ser reabilitado. Ele precisa é de ser visto e aprendido como um herói que se bateu pelo cumprimento do dever, pela pátria, pelos valores mais altos da nação e de um combatente. Perante as condições dificílimas, sobre-humanas, de que foi alvo durante 56 horas que esteve ininterruptamente debaixo do fogo ele e os seus homens resistir àquela barragem de fogo, só mesmo os heróis aqui o conseguem. Foi de facto um homem grande que a cidade de Lamego, ainda que tardiamente, penso que hoje, com esta homenagem, com esta invocação, lhe prestou a homenagem que lhe era há muito de vida. Foram precisos 100 anos e 4 gerações para realmente se começar a perceber, a entender quem foi e como era o Capitão David José Rodrigues Magno. Para mim foi uma honra, de forma modesta, interpretar a sua figura nesta invocação histórica, mas em nome dele próprio, da sua coragem, da sua bravura, da sua retidão de caráter, senti como Lamecense um imperativo de consciência e ter que modestamente interpretar a sua figura. Penso que a cidade ficou a perceber melhor exatamente, como digo e repito, quem foi e como era este insígno Lamecense e este alto militar português. O programa destas comemorações contemplou ainda um momento cultural e uma conferência no Teatro Ribeiro Conceição. Junto ao Monumento ao Soldado Desconhecido, esteve patente ao público uma exposição com fotografias e muita informação sobre a participação do Corpo Expedicionário Português na Flandres e também algum material militar da época. E aí Obrigado.